Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, mostram Goiás na liderança nacional de geração de empregos em 2024. O saldo entre admissões e desligamentos no primeiro trimestre é de mais de 43 mil. O índice goiano fica à frente até mesmo de potências econômicas como São Paulo e Minas Gerais. Na contramão da geração de vagas, elas estão sobrando porque falta mão de obra. Natália é gerente de recursos humanos e pontua essa dificuldade nas contratações. Segundo ela, de um lado, os candidatos não se interessam pelas oportunidades que surgem no mercado. Às vezes eles não comparecem às entrevistas, não se justificam mais, né? Ou às vezes a gente facilita ainda para que seja feito de forma online, porque a gente também entende que nem todo mundo tem uma condição financeira por estar desempregado em custear a passagem até essa empresa. Então a gente facilita de forma online. E o nosso número de evasão hoje, ele é muito grande mesmo no online. Então o descompromisso, a falta de responsabilidade do candidato hoje para o processo seletivo, ela tem se tornado um dos principais fatores e obstáculos no fechamento das vagas em aberto. Por outro lado, as empresas precisam se adaptar às mudanças e tornar mais atraentes às vagas oferecidas. Hoje a gente tem empresas que elas estão pagando, por exemplo, 50% do Uber do funcionário para ele ir embora se ele trabalha num período tarde e noite. Mas, por outro lado, a gente ainda tem sim algumas empresas que são resistentes a esse movimento, né? Que acham que está fazendo o básico ali, o essencial, na verdade, pagando salário, benefícios e pronto. E hoje o mercado mudou. Este complexo de práticas esportivas abriu as portas há sete meses. Hoje conta com 40 contratados diretos que atuam desde a área de vendas, administração, operações e instrutores físicos. De acordo com a gerente administrativa, cinco vagas estão disponíveis, mas não está sendo fácil preenchê-las. A nossa maior dificuldade hoje é a questão dos horários, porque nós trabalhamos com dois turnos, das seis da manhã às 22 horas. Então, tem pessoas que têm essa certa dificuldade porque é muito cedo, ou então porque vai até mais tarde, trabalha fim de semana, né? Porque a gente trabalha com escala seis por um. Então, a pessoa tem uma folga na semana e um domingo por mês. Uma das estratégias adotadas pela empresa é oferecer vagas para quem procura pelo primeiro emprego. A gente visa que a pessoa em si, o profissional hoje que está no mercado, aqueles que são mais qualificados, eles já vêm com um certo vício. Então, nós visamos essas pessoas porque a gente pode adequar eles àquilo que a gente precisa e também contribuir para o crescimento profissional, pessoal, enfim, que dê um retorno para ambas as partes satisfatórias. A Fernanda é gerente de comunicação do Complexo Esportivo. Veio para dar consultoria e se identificou tanto com a empresa que passou a fazer parte do quadro de funcionários. Ela trabalha aqui desde o início. E a gente acompanhou essa realização de um sonho, que querendo ou não é a realização de um sonho de quatro sócios que abriram a empresa. E eles conseguiram transmitir para a gente esse sonho. Então, a gente trabalha desde o começo, justamente, caminhando para alcançar esse sonho. E a gente acaba se envolvendo. Por mais que seja estressante, você tem meta para bater, é um trabalho que a gente envolve paixão. A gente acaba gostando muito do esporte e trabalhar aqui é uma delícia. Então, a gente se envolve dessa forma. Obrigada. Obrigada. Obrigada.